Ele está investigando um homicídio que aconteceu no centro de Varginha. Um homem, ele matou o outro a facadas. Põe no ar. As imagens compartilhadas por testemunhas flagraram o suspeito fugindo do local do crime e pela rua de baixo. A vítima foi identificada como Marcelo Alexandre Alves, de 45 anos. Professor de Química e Física em uma escola municipal. Ele deixa dois filhos. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu bem aqui, na rua Allan Kardec, no centro de Varginha. A vítima teria saído do portão desta casa aqui e teria ficado caída na rua até ser socorrida por familiares. Ele teria sido esfaqueado no pescoço. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu vi na hora que ele saiu da segunda porta, que é a porta da cozinha, e veio sentido lavanderia pelo canto. Assim eu vi. Na hora que eu olhei no canto do portão, porque o portão abre para lá, o portão aqui, eu vi ele ali. E eu, o que era a minha opção? Vou segurar, porque se ele tiver com alguma coisa para agredir, ele não vai ter tempo de agredir, porque eu estou segurando o portão. Então, nisso, a mãe dele me empurrou, e na hora que a mãe dele me empurrou, ele veio com a faca e cravou a faca, e essa faca que ele ia dar assim, eu tirei. Sabe? Eu não consegui salvar meu sobrinho. Não consegui salvar. Porque ele sabia até que o meu sobrinho era PCD, de uma perna. Ele foi no lugar que ele não tinha equilíbrio para sair, entendeu? Uma vizinha que preferiu não se identificar contou o que ouviu. Escutei a mãe gritando ali, mataram meu filho, mataram meu filho. Escutei isso. Ainda segundo os familiares, Marcelo havia saído da casa onde morava com a ex-companheira há poucos dias. Eles acreditam que o crime teria sido premeditado. Tem relatos do próprio filho dela, que ela pega a arma do crime, dá na mão do autor, o cara que disparou a facada, abre o portão da casa, né? E esse cara sai de dentro de casa e um golpe, um único golpe, né? Sem poder reagir. Meu primo não fez nada, a não ser tomar a facada na jugular. De acordo com a polícia militar, a suspeita teria contado que Marcelo arrombou o portão da casa. Mas a família contesta o boletim de ocorrência da polícia militar. Em momento nenhum aconteceu esse arrombamento. Como eu disse, ela primititou, ela chamou o Marcelo para que fosse até a casa, para ficar com as crianças, né? E que ela pudesse ir voltar. Estava preparando, tudo preparado para ir pegar ele. Só que ele foi na inocência. De acordo com a polícia, a suspeita foi presa, mas o homem está foragido. Graças a Deus ela já foi para o presídio. E agora o que nós queremos é o outro, aquele que fez. Marcelo era visto como um bom filho e sobrinho. Não merecia isso. Mas nunca, nunca. Uma pessoa tão boa que ele era. E ele vai fazer muita falta, ele vai fazer muita falta para nós tudo, principalmente para a mãe dele. A mãe dele está emprando, não sei como é que ela vai aguentar, porque isso é difícil. Porque eu já tive um filho que já foi embora, Deus levou. E eu falo que é uma dor que não tem nada que se compare. Nada. É nada mesmo. O velório foi realizado no cemitério municipal. A comoção era grande. E o pedido da família é de justiça, por Marcelo. A gente luta por justiça, a gente está buscando, a gente como jurista falando, a gente está construindo tudo o que for preciso para que a lei seja aplicada e a justiça seja feita. A justiça tem que ser feita.